Fala minha galera linda da Paraíba, aqui quem tá falando é o cantor Suelma Sena Aquele abraço pro parceiro Del Ferreira Ei mudão E seria difícil eu curto esse rapaz E hoje eu para e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto, nenhuma história Pra contar E com você eu não passei de fase Nós dois não tá valendo quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis sentar E o que me matesse se Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sino é o até final Hoje eu falo e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto, nenhuma história Mas só pra contar E com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do que eu não passei E o que me matesse se Se você ainda estivesse Se você ainda estivesse E aqui E aí Arrocha, arrocha Arrocha A melhor bandeira do mundo Sua bacila Meu parceiro, o bacera O dia primeiro que vai estourar Sua bacila E aí A melhor bandeira do mundo Ou menos É ali É ali É ali O que vai ser